Quando a gente tem um sonho, eu acho que uma coisa que te ajuda a conquistar, a chegar lá é porque quando você tem um sonho, você tem tudo de negativo que acontece na sua vida sendo anestesiado, porque é um sonho. Você está vivendo por causa de um sonho. Existe um sonho para você que te direciona e as coisas negativas elas doem menos porque tem um sonho. Tudo começou com um sonho na sua vida, assim como o José do Egito. E tudo começou lá. Mas se você fosse olhar para hoje e você fosse finalizar aqui o programa dando um conselho para a galera, independente da área, que quer crescer, que quer conquistar seu espaço, quer conquistar o respeito, a admiração, o que você daria de conselho para a turma aí, Chalisson? Primeiro de tudo, acredite 100% nos seus sonhos. Não escutem aquilo que os outros querem falar para você. Você tem dois ouvidos. Então você tem que escutar aquilo que é bom, você guarda para você. Aquilo que é ruim, você só escuta e deixa passar. Não fica dando ouvido para o que os outros falam. Essa é real, sabe? Acredite verdadeiramente em Deus, sabe? Tenha fé. Porque as coisas não acontecem no seu tempo. Você tem que entender isso, né? No seu tempo. É no tempo dele. A única coisa que você tem que fazer é batalhar, se dedicar pelo aquilo. Não importa se vai demorar um mês, dois meses, três anos, cinco anos. Na hora certa vai chegar para você. Tudo chega na hora certa. Não adianta você, tipo, tem dois caminhos, eu vou por aqui mais fácil. Não, vai pelo caminho de pedra. Que é o mais difícil que quando você chegar lá, com certeza a vitória vai ser muito melhor, muito mais saborosa do que a vitória se fosse pelo outro lado. Então, acredite verdadeiramente no sonho de vocês. Peguem na mão de Deus, porque Ele vai te mostrar o caminho da vitória, o caminho daquilo que você quer o seu sonho, e você vai fazer se tornar realidade. Caramba, caramba. Pô, aí você fala das coisas no tempo dele, né? Quando eu reconheci Deus pela primeira vez na minha vida, eu falei, Deus, se existe mesmo me dar um sinal em sete dias, passaram sete dias e Ele não falou nada. Aí chegou no oitavo dia, Ele veio e falou. E aí Ele veio e fez isso para me mostrar que Ele existe, mas que as coisas acontecem no tempo dEle, não no meu. Eu demorei para aprender dessas coisas, sabe por quê? Porque muitas vezes eu pedi as coisas para Deus, e aí tipo, agora tipo tal, pô, faz isso, não sei o quê e tal. Aí tipo, não fazia e eu ficava... Pô... Tipo, eu ficava meio, sabe, naquela, falava, pô, tal. E aí tipo, eu entendi mais quando a gente montou a academia, tinha um menino que se chamava de Titino, e a mãe dele não deixava ele viajar com ninguém. E ele só viajava quando a gente ia, sabe e tal. E pô, o moleque era espoleta, mano, moleque de coração, tal, tal, tal. E aí ele pegou câncer, ele teve câncer, né? E aí tipo, a mãe dele falou, tem que ir no hospital para ver, porque, né, está indo, tal, tal, tal. E ele tinha um cabelão e tal. Começou, teve que cortar o cabelo, aquelas coisas todas, tal, tal. E aí a mãe dele ligou, no certo dia eu estava indo para São Paulo, e a mãe dele falou assim, ó, aí ele piorou demais e tem que doar o sangue para ele hoje. E aí tipo, cara, eu voltei na hora, mano, aparecendo na academia, peguei todo mundo que estava na academia, atravessamos na balsa e fomos para Santos, lá na Santa Casa. E quando a gente chegou na Santa Casa, a gente estava tirando, tipo, doando o sangue, uma das pessoas me reconheceu e falou, tipo, no corredor, tipo, no praia, ele falou assim, ah, o lutador Uxar está aí e tal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí tipo, ele queria descer, ele estava querendo quebrar tudo lá, porque ele queria me ver. E aí a mãe dele veio e falou assim, filho, eu sei que você não quer ver, mas ele quer te ver, tá ligado, tal, não sei o que, tal, tal. Eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou. E aí tipo, eu falei, deixa todo mundo terminar que eu vou. E aí, num determinado momento eu estava indo embora, porque eu não queria ver ele, sabe? Mas, tipo, Deus falou assim, ah, não faz isso não. É, vai lá para você ver ele, né? E aí tipo, eu voltei para ver ele assim. E aí quando eu entrei, eu estava sentando na cadeira assim, mano, estava carequinha assim, né? Puta. E... Eu olhei para ele assim, tipo, só que aí eu olhei e voltei. Aí a mãe dele falou assim, não chora não, mano, não faz isso não. Aí eu fui e só abracei ele, dei um beijo nele assim, ele falou assim, ô, traz videogame para nós jogar aqui, não sei o que. Eu falei, eu estou indo para os Estados Unidos agora, tal. E aí eu vou trazer só, tipo, me promete que você vai estar bem, tal, não sei o que, tá bom, pô. Brincamos, batemos uma foto. E aí eu saí. Isso era, tipo, de finalzinho de tarde, sim. E aí no dia seguinte eu estava treinando de manhã e aí veio a notícia que ele tinha aparecido. E aí E aí E aí